Tá cheio de vídeo pelo YouTube analisando quanto que cada canal ganha, mas dá pra confiar realmente no Social Blade? Nesse vídeo aqui eu vou desmistificar um monte de coisa com vocês, ok? Eu vou provar pra vocês que o Social Blade é muito confuso, tem muita gente completamente errada analisando os ganhos do YouTube, vou provar pra vocês quanto que realmente dá pra ganhar com o YouTube, vamos lá! Fala galera Trunks, Peter aqui! Olha, eu já trouxe um vídeo aqui no canal mostrando quanto que realmente o YouTube paga, quanto que me pagou, abri números pra vocês, então eu não quero muito bem me ater nisso, nesses detalhes de quanto o YouTube paga pra mim, porque eu posso falar porque eu tenho vários canais de nichos diferentes, eu já fiz um vídeo inclusive abrindo os números pra vocês, mostrando canais de nichos diferentes, totalmente diferentes, quanto que paga cada um deles, só que hoje eu quero mostrar pra vocês o grande mito sobre quanto o YouTube paga que é o Social Blade, tá até aberto aqui na minha tela, eu quero navegar com vocês sobre isso aqui e ao mesmo tempo desmistificar também essa questão das pessoas dizendo, analisando quanto que se dá pra ganhar no YouTube só pelo Social Blade, quanto que você vai ganhar, você vai ganhar milhares de dólares fazendo isso ou fazendo aquilo, não é bem assim, ok? Quero ser completamente pé no chão com você, eu sempre vou dizer pra vocês, eu acho o YouTube um negócio mais seguro que tem, mais certeiro que tem pra você ter um negócio sólido na internet, ganhar dinheiro mais fácil e mais seguro, não mais rápido, mas o mais fácil e mais seguro ele é, você depender somente do YouTube pra ganhar dinheiro é um erro, dá pra ganhar dinheiro só com o YouTube? Só com o YouTube te pagam? Dá, mas você vai fazer isso pra quê? Mas hoje eu quero justamente falar sobre isso, sobre quanto que o YouTube, só o YouTube te paga, não é nem o Fun Funding, ou seja, não é nem o financiamento por fãs, eu não vou colocar aqui clube de membros, super chato, super chique, YouTube Shopping, nada disso, né? Vou colocar só quanto o YouTube paga pra vocês e vou analisar RPM, então vamos começar entendendo a diferença entre CPM e RPM, que você já deve estar me olhando agora e perguntando, o que que é isso? Começou com sigla difícil, o YouTube paga pra você que tem um canal pela quantidade de mil views que você dá pra ele, então por exemplo, você tem o teu canal, todos os vídeos do teu canal juntos somaram mil visualizações, você vai ganhar um cascalinho por isso, pelas mil visualizações de todos os seus vídeos, isso se chama RPM, ou seja, seria mais ou menos renda por mil, é exatamente quanto o YouTube te paga a cada mil visualizações, vamos supor que você ganhe dois reais de RPM, ou seja, a cada mil visualizações que você tem em todos os seus vídeos somados, você ganha dois reais, tô chutando aqui, ok? Então significa que se você tem 10 mil views, ou seja, 10 RPM, você vai ganhar 20 reais, simples assim, né? E você tem também o CPM, o CPM, diferentemente do RPM, não é quanto o YouTube paga você a cada mil visualizações, é quanto o anunciante paga você a cada mil visualizações. Ué, Peter, mas então não é a mesma coisa? Não, porque imagina que eu tô anunciando o teu canal, eu tô pagando você as mil visualizações pra você, ok? tô te dando, eu tô te dando o meu dinheiro 5 reais pra você anunciar mil views aí no teu canal, a cada mil views você vai ganhar 5 reais meus, ok? Aí você fala assim, pô Peter, então eu vou ganhar o meu RPM passa pra 5, tudo bem, seu RPM passaria pra 5 se você, todas as mil views tivessem os meus anúncios, todos, todos os seus vídeos, tudo que você tiver de vídeo o tempo todo passando, cada visualização tivesse um anúncio meu, você acha que é assim? Não é, mesmo porque eu não teria dinheiro pra pagar tudo isso, o que eu tô querendo dizer é que você não preenche todos os vídeos que você tem com anúncio, alguns vídeos, algumas visualizações que você vai ter, não vai ter anúncio nenhum, então você não tá ganhando, e mesmo assim tá somando essa view sem anúncio pro teu RPM, por isso que o RPM é mais baixo que o CPM, CPM é quanto o anunciante paga, RPM é quando você efetivamente vai ganhar, exatamente isso, entendido a diferença? Então dito isso, vamos analisar agora só RPM. Bom, a gente percebe vários canais, milhares de canais pela internet afora, não só no Brasil, mas em todo o mundo, analisando quanto o e-nerd ganha, quanto o fulano ganha, quanto o Felipe Neto ganha, o Whindersson Nunes, pelas visualizações através do social blade, porque é a única métrica que a pessoa tem. Por exemplo, dá uma olhadinha aqui, o social blade é esse site aqui que vocês estão vendo, tá vendo? É um site que analisa quantas views um canal teve por dia, então você tá vendo aqui o canal e-nerd, ele mostra, na verdade ele consegue mostrar, você vê que em alguns vídeos, alguns dias não tem visualizações, ó, aqui ó, vídeo views, essa coluna aqui, de quantas views eu tenho por dia no canal e-nerd. Lembrando que, eu vou mostrar aqui pra vocês o e-nerd e o e-nerd de negócios, eu tava viajando agora, então diminuiu o ritmo de vídeos, diminuiu a quantidade de vídeos, então os valores não tão como no passado, mas eu quero mostrar pra vocês exatamente a verdade nu e cru, ok? Mesmo porque vocês podem chegar agora no social blade e olhar, não tem como eu esconder isso. Você percebe que alguns dias não tem visualizações, mas no dia seguinte ele coloca o dia anterior, né, ele meio que soma pra poder balancear. Então tá aqui, ó, nos últimos 30 dias, tá dizendo que o canal teve 23 milhões de visualizações. Olha quanto que ele diz que o canal e-nerd tá faturando, entre 5.800, é, 5.800 dólares até 92 mil dólares. Essa é uma estimativa que não dá nem pra partir, ela tá muito errada em todos os sentidos, muito. Peter, você ganha quanto aqui? 5.800 ou no 92 mil? Ou no meio? Tá tudo errado isso aqui. A primeira pergunta que você tem que fazer é, quanto que é o RPM do meu canal? E o RPM de um canal, presta muita atenção, varia muito conforme o nicho, o tempo do canal e a região do canal, a localidade do canal. Presta muita atenção pra você não cair mais em lorota de gente analisando o canal e prometendo coisas mundos e fundos sobre o youtube, você vai ficar rico com o youtube só se você ter tantas visualizações, não é assim. Por exemplo, o RPM do canal e-nerd hoje tá na faixa ali de 1,50, 1,60, agora. Ah, e depende também do período do ano, o RPM também depende do período do ano, porque vai pro final do ano, paga mais. Então vamos lá, vamos ver o que que acrescenta valor, o que que agrega valor no RPM. Período do ano, se for, como eu falei, se for pro final do ano, onde as marcas estão tendo que gastar mais do budget pra anúncios, então aumenta o RPM. A localidade, por exemplo, alguns países do mundo pagam muito mais do que o Brasil. O Brasil é um dos piores pagamentos de RPM, pagamentos de Google Adsense do mundo. Só por estar no Brasil, eu já ganho menos do que qualquer pessoa que esteja fora do Brasil. Tempo de canal, conta demais. Por que que eu tô falando isso? Porque as pessoas acham que só pela visualização você ganha dinheiro, né? Dá pra comparar pelo mesmo número de views. Ah, se fulano de tal que tá começando agora tem 100 mil views, o PT tem 100 mil views, eles dois ganham iguais. Não, não é assim. Só parar pra pensar. Você como anunciante, você prefere anunciar no cara que tá começando agora ou num cara que tem muito mais tempo de praça, de mercado, tem muito mais tempo com a galera, com muito mais nome, muito mais autoridade? Pensa nisso. Lógico que você vai preferir anunciar com o cara que vai agregar mais a imagem à tua marca. A não ser que você queira só o resultado de custo por ação. Do tipo a pessoa que leve a audiência pra comprar alguma coisa. Mesmo assim, provavelmente a pessoa que tem mais tempo vai ter mais resultado porque tem mais autoridade, as pessoas confiam mais. Então você percebe que isso pesa demais. E outro parâmetro fundamental, o nicho. Eu sou a prova viva disso porque eu tenho canais de todos os nichos. Eu vou mostrar pra vocês aqui o Waynerd e o Nerd Negócio. Waynerd, o pagamento do RPM é muito mais baixo do que o pagamento do RPM do Nerd Negócio. Porque os nichos são diferentes. Presta atenção. Quanto maior o nicho, quanto mais amplo o nicho, menos ele paga. Quanto menor o nicho, mais ele paga. Mas ao mesmo tempo tem prós e contras. Por exemplo, quanto maior o nicho, como o caso do Inet, apesar de pagar menos do que nichos menores, ele atrai mais gente. Então você cresce mais rápido. Isso é normal. É basicamente isso. Logicamente a gente tem que analisar direitinho a performance da pessoa e tal. Mas é assim, quanto maior o nicho, mais gente vai entrando. É como se fosse um funil, né? Então o nicho é a boca de funil. As pessoas entram mais. Quanto mais aberto, mais gente pra entrar nesse funil aqui. O Nerd Negócio, ele apesar de ter menos gente entrando que é um nicho menor, é um nicho de finanças, um nicho de dinheiro, né? De marketing digital, ele paga mais. Porque é um público mais qualificado. Agora vamos voltar aqui pro Social Blade. No Social Blade você percebe aqui o número de visualizações que eu tenho. Mas uma coisa que o Social Blade não mostra é a divisão entre views vindas de VODs e views vindas de shorts. O que é VODs, Peter? É video on demand. São vídeos como esse aqui. Vídeos horizontais. Vídeo deitados. VOD é a palavra difícil, né? Pra confundir. Mas é isso. VOD é um vídeo deitado. Vídeo horizontal. São os vídeos comuns, mais longos. Short são os vídeos verticais, né? Aqui não diz o que que tá vindo aqui. Olha, nesse dia aqui, por exemplo. Um milhão, duzentos e poucos mil views. O que que veio de short e o que que veio de vídeo normal? Você não sabe. Nem eu olhando isso aqui. Não sei. Eu teria que entrar no meu analytics mesmo dentro do meu canal pra saber. O Social Blade não sabe por que que eu tô falando isso. Gente, a diferença de RPM do short pra VOD é absurda. É absurda. O que você quer dizer com isso? Porque o short paga menos ou paga mais? O short paga muito menos. Eu não vou mentir pra você dizendo que você vai ficar rico com short porque você não vai. Não vai. Short é pra dar inscritos. Você quer ganhar um cascarinho com short? Beleza, mas você vai ter que fazer muita view. Uma história de view. Ok? Você quer mesmo dinheiro? Foca nos vídeos... Nos vídeos view disso. Nos vídeos horizontais. Aí sim você vai ganhar dinheiro do YouTube. E short? Não faz short então pra nada? Faz short. Mas não pensa em dinheiro vindo do YouTube. Quer fazer short? Faz short pra ter mais inscritos. Por quê? Bomba de inscritos no teu canal. E você pode fazer short também pra vender algum produto. Mas eu não tô aqui pra falar sobre isso, né? Tô aqui pra falar sobre ganhos do YouTube. Então aqui, vamos desmistificar isso aqui logo de cara, ok? Aqui tá dizendo que o ENERGY ganha de 5.892 mil dólares. Pô, quiser eu ganhar 92 mil dólares. Olha aqui, ó. Eu tive 23 milhões de visualizações. Vamos fazer um cálculo rápido aqui. Aqui, ó. 23 milhões dá 23 mil RPM, concorda? É... Renda por mil. Então, 23 mil RPM. Então, mil vezes mil, 23 milhões. Então, como eu disse, eu tenho basicamente um dólar e sessenta centavos. Tá aqui quanto que eu ganhei no ENERGY. Basicamente isso, ok? É exatamente isso que eu tô ganhando por mês atualmente no ENERGY. Já ganhei mais lá atrás. Já ganhei muito mais lá atrás. Produzia mais, tinha mais acesso. No momento tava mais hypado. Agora eu tô ganhando isso aqui por mês. Cadê esse valor aqui? 5.892 mil. Chega quase a metade. Aí você pode pensar, pô, Petri, então a gente pode pegar o Social Blade e sempre colocar a metade? Não. Não pode colocar isso porque, como eu falei, depende de um monte de coisa. Você tem que partir do princípio seguinte. Quanto é o RPM? Tenta imaginar que RPM de nicho aberto é mais baixo. RPM de nicho fechado é mais alto. E vem aqui e faz o cálculo através desse número daqui. Aí sim você pode ter um número mais próximo, tá? E do Nerd Negócios tá aqui, ó. Nerd Negócios, repara, tá dizendo que eu ganho de 561 a 9 mil dólares. Errou os dois. Aqui tá errado os dois. Eu ganho mais do que 9 mil dólares aqui. Olha que loucura. Porque ele tá errando até o RPM. Se você parar pra colocar o mouse aqui, olha. The default estimated CPM range for Social Blade is 0,25 cents a 4 dólares. Ele tá dizendo que tá calculando entre 0,25 a 4 dólares. Mas não. Eu ganho 5 dólares de RPM aqui. Isso agora. Porque o momento tá ruim no meio do ano. Eu já ganhei mais. Já ganhei 7, 8 dólares de RPM. Tem momentos que eu ganhei 9. Você vê campanhas isoladas que já ganhei 24 dólares. É surreal de CPM. Ok? CPM, não RPM. Então você percebe que o anunciante tá pagando muito. Mas como eu não tenho visualizações em todos os vídeos, eu não recebi esses 24 dólares por RPM. Então aqui, eu tô ganhando 5 dólares. Se a gente parar pra pensar, olha aqui. Quanto eu tive aqui de visualização? 2,243. Vamos ver se vai bater com o que eu realmente ganho. Vou fazer o cálculo aqui. 2.240 RPM vezes 5 dólares. Exatamente isso. Pra não falar que é exatamente, eu ganhei 10.900 e poucos dólares esse mês. Eu falei pra vocês. Eu tô mantendo esse valor desse canal aqui entre... Não deixo baixar de 10.000 pra pagar essa casa aqui. Quem é que acompanhou esse vídeo? Pô, senão eu vou ficar homeless, né galera? Então eu não deixo baixar de 10.000 dólares. Apesar de eu ter diminuído a produção de vídeos desse canal. Tá aqui. 11.200 dólares. E não tá aqui, cara. Não tá aqui o valor. Olha isso. O Social Blade mudou muito. Antigamente ele abordava, ficava ali no meio. Antigamente eu lembro direitinho. Meio que você pegava esse número mínimo aqui e multiplicava por 3. Você basicamente chegava no valor de vários canais, né? Era meio que uma métrica meia xoxa aí pra você descobrir quanto que vários canais ganhavam. Agora nem isso. O Social Blade mudou bastante. Eu não sei por quê. Bom, seguinte. Eu fui no Tube Club hoje, né? No nosso clube de membros voltados pra YouTube. E perguntei pros membros lá. Quanto que é o RPM dos shorts de vocês? Então a resposta unânime foi 2 centavos de dólar. Então tá aqui. 2 centavos de dólar dá 10 centavos de real. Então os shorts, eles pagam 10 centavos de real. Os VODs, basicamente 1 dólar e 20. Eu tô botando meio que uma base, ok? Meio que uma média. Pra quê? Pra vocês terem noção de quanto que dá pra ganhar com o YouTube ou não. Pra vocês ficarem e tirarem essa coisa da cabeça. Caramba, eu vou produzir milhões de views nos shorts e vou ficar rico. Não vai não, ok? Calma lá. Ah, e lembrando. O shorts não é nem uma média. O shorts paga exatamente isso. 0,02 cents. Ok? Por RPM. Então olha aqui ó. Se você teve 1 milhão de visualizações em shorts. Você vai ganhar 100 reais. 1 milhão vai te pagar 100 reais. Se você teve 150 mil views em VODs, em vídeos normais como esse aqui. Você vai ganhar 900 reais. Olha a diferença absurda. Você percebe que se paga muito mais pela retenção? Faz totalmente sentido. Pensa você como marca. Você quer o quê? Um vídeo de 15 segundos anunciando sua marca? Ou o cara realmente falando, explicando? A pessoa retendo, a pessoa aquecida, a pessoa gostando daquele vídeo pra no final o cara anunciar a sua marca? É outra coisa, entende? Você tem que pensar como anunciante mesmo. Então tá aqui. Se a gente fizer alguns cálculos aqui. Vamos supor que você teve 10 milhões de visualizações. Aqui ó. Você vai ganhar mil reais. 10 milhões de visualizações de shorts. E o Social Blade, ele vai tá vendo as 10 milhões junto com 150 mil. E vai dizer, esse canal teve 10 milhões, 150 mil views. E você vai falar, caramba, então esse canal ganhou muita coisa. Porque você vai analisar por esse número aqui de baixo. Pelo RPM de 6 reais. E não é. Ele ganhou 1.900 reais. Tendo 10 milhões e 150 mil views. Então conclusão. Dá pra ganhar dinheiro com o YouTube? Com o YouTube te pagando? Dá. Dá pra ganhar dinheiro com o YouTube. E muita gente que vive só disso. Não quer nem saber de FanFund, não quer nem saber de outros tipos de monetização. Mas por que ficar só com o YouTube te pagando? A gente mora no Brasil. A gente vive no Brasil. A gente produz vídeo pra brasileiro. Então os valores são menores. Aceita que dói menos. Então o que você tem que fazer? Monetizar 360 graus. Monetizar de tudo quanto é forte. Então você pode vender publicidade ali dentro. Fazer jabá pra outras marcas. Você pode vender seus produtos. Você pode ser afiliado. Você pode ter FanFunding. Clube de membros. Superchat. Sobre stick. Fazer live. Ganhar. Valeu demais. Vender seus produtos físicos. Suas camisas. Por isso que eu falo. O YouTube é um negócio sólido. As pessoas vão ficar com você pelo teu conteúdo. E eventualmente vão comprar alguma coisa de você. E as marcas vão se interessar por você. Isso vai acontecer. Com quem se dedica vai acontecer. Agora. Entrar no YouTube achando. Cara, vou fazer milhões de views no short. E ficar milionário. Porra, cara. Não sonha. Não seja assim, ok? Pensa em construir algo sólido. Trabalhar. Se dedicar aqui dentro. E você com certeza. Com certeza você vai ter sim o teu retorno. Aproveitando. Queria convidar você para conhecer o Tubby Club. Que é o nosso clube de membros. Voltado só para quem é criador do YouTube. Com dicas diárias. Com várias macetes. Estratégias. Vindos não só minha, da minha equipe. Mas de outros YouTubers grandes. Ou seja. Você vai estar em contato com outros YouTubers. O que é bem bacana. Porque a gente não consegue isso em qualquer lugar. E um aviso para você que está entrando. E também para você que já é sócio. Que é Tube Sócio. A gente vai migrar. A gente agora vai estar indo para o Discord. Com muito mais funcionalidade. Agora vai ter lives lá. Vocês vão ver os bastidores. Eu vou estar gravando o vídeo do iNerd. O vídeo do Nerd Negócio. Vocês vão estar assistindo ao vivo. Inclusive meus erros. Vai estar muito legal. Acho que vale muito a pena você conhecer pelo menos. Faz o seguinte. Toca aqui embaixo no vídeo. Não para você comprar o Tubby Club. Mas só para você assistir o que tem lá dentro. Um vídeo onde eu explico para você o que tem dentro desse clube. Ok? Acho que você vai curtir para caramba. Obrigado por esse vídeo. Deixa uma pergunta aqui embaixo. E a gente vai sempre conversar sobre YouTube. Que é isso. Gosto demais. Obrigado galera. Não vou descansar até você ficar aí. Tamo junto. Valeu!